Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje. Sempre que eu penso em algum assunto, alguma coisa, eu ligo para a Cíntia Chiode, a nossa psicóloga do programa, porque é a que mais vem no programa. Esses dias foi síndrome de Peter Pan. Ela veio falar sobre o assunto. Hoje é outra síndrome. A síndrome da cabana. Então nós vamos procurar saber o que é essa síndrome. Eu acho que, dessa síndrome, eu acho que muita gente tem um pouquinho, viu, gente? Eu gosto de ficar em casa. Gosto de curtir minha casa. Mas nós vamos conversar com a nossa psicóloga, vamos trocar figurinhas. E vocês vão se identificar com o nosso papo no dia de hoje. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, Tamiris. E daí, achou muito estranho? Não, na hora que você me falou, eu perguntei. Eu falei assim, mas o que é isso, Tamiris? Aí depois eu fui pensar, realmente tem todo sentido, né? O porquê que chama síndrome da cabana. Agora isso também é interessante, né? Eu passando isso tudo para você. Tem muitas psicólogas que não sabem. Sim. Né? Porque são assuntos que nós não trabalhamos no dia a dia, né? Exatamente. Não trabalham, talvez não com este nome. Isso, eu ia falar isso. Não trabalham com síndrome da cabana. Mas que eles trabalham todos os dias com este assunto? Trabalham. A maioria. Com certeza. O que é a síndrome? Mas a síndrome da cabana, sabe de onde que ela vem? No século passado, trabalhadores nos Estados Unidos, eles se refugiavam nas suas cabanas para se protegerem do inverno, inverno rigoroso. Sim, sim. E aí o que que acontecia? Quando eles, quando esse inverno acabava, eles tinham que sair das cabanas e eles ficavam tanto tempo isolados que eles, quando eles saíam, eles sentiam muito receio. Por isso que se deu o nome de síndrome da cabana. Eles se sentiam vulneráveis? Sim, porque ali dentro da cabana eles se sentiam protegidos. Seguros, né? Seguros, que é o que está acontecendo hoje, né? Em virtude da situação que nós estamos passando, as pessoas se isolaram muito dentro de casa, até pelo fato de ter que se isolar, né? Então começou a ter essa síndrome. Porque na realidade, Tamir, essa síndrome, ela não é uma doença, um transtorno psiquiátrico. Mas assim, são mudanças de comportamento que a pessoa vai adquirindo. Por exemplo, diante da pandemia. Muitas pessoas desenvolvem o que? Desenvolvem o medo, a ansiedade de quando tem que sair de casa. Bem no início da pandemia, eu acho que todo mundo ficou com medo, né? Eu, acho que a maioria da população. Só que o que foi acontecendo? A gente foi se acostumando com a situação. Só que até hoje, várias pessoas ainda não conseguem sair de casa. Porque ainda tem muito receio. E é natural, pelo fato de ser um vírus que a gente não sabe, né? Não sabe como lidar, ainda não tem uma vacina. Um bichinho estranho. Então ele ainda gera muito medo na gente, né? Então, e as pessoas que elas têm a tendência a essa síndrome, são as que mais sofrem. Será que não estava meio misturada essa síndrome com o pânico? Sim, está muito relacionada com o pânico. Síndrome do pânico, né? Sim, porque as pessoas, diante do fato delas terem que sair de casa, elas têm quadro de pânico. Aí é onde entra a ansiedade, ataque cardíaco, né? Que são os sintomas do pânico. Coração dispara. Você não pega ele nem a laço. Coração acelera bastante. Por quê? Diante de eu ter que enfrentar alguma coisa que lá fora que está me causando medo. Aí é por isso que a pessoa desenvolve esses sintomas, no caso, né? Porque tem, principalmente jovens, vamos, eu vou falar por motivo mesmo de parentes, fio de amigos. Lá em Palotina, por exemplo, eu morei pouquinho tempo, daí eu recebi um convite para vir, residir aqui em Moarama. Mas tinha um menino que ele saía do quarto só para ir para o colégio e quando chegava em casa, direto para o quarto. Era o mundo dele. Ele comia no quarto, sério mesmo. Era do banheiro para o quarto, colégio para o quarto. Ele era tão branquinho, sabe? Meu Deus, é uma pessoinha que não pega sol, que não sai, não brinca, não se envolve com outras crianças ou mesmo adolescentes. E com a pandemia, o pessoal ficou muito em casa, né? Sim. Aquelas pessoas, por exemplo, que não tem aquele compromisso com a casa, de arrumar a casa com a mãe, que fica tudo para a mãe, ou a secretária do lar, né? Então, ficava onde? No quarto. No celular, ouvindo música. E até engraçado, porque lembra no início da pandemia, que daí ficavam falando de como se organizar na pandemia? Porque, assim, muitas pessoas, elas têm ansiedade. Até na literatura sobre a síndrome da cabana fala que muitas pessoas, o que aconteceu? Elas consumiam muito. Até eu lembro que fala. Sim. Que o mercado teve muito mais consumo, por quê? Pelo fato das pessoas estarem em casa, elas comiam mais. Então, teve a ansiedade, né? Essa ansiedade fez com que as pessoas... A compulsão. As pessoas comessem mais. Porque elas estão... é uma coisa que aconteceu assim, muito rápida, né? Ninguém estava esperando. Então, é aí onde eu sei que muita gente falava, como que eu vou me comportar na pandemia, tendo que ficar em casa, sem poder sair. Mas foi isso? Gente, olha, poucas pessoas não engordaram. Muito poucas pessoas que não engordaram, que mesmo malhando, né? Muitos vídeos, pessoal malhando na edícula, malhando na garagem, malhando, malhando, malhando. Por quê? Sabe que já estava comendo já um pouquinho mais daquela quantidade que estava acostumado a comer. Então, malhava. Agora, tem aquelas pessoas que não malhavam, né? Só levantando peso com a mãozinha. Até esses dias, eu me assustei com uma pacientinha que é criança. E ela engordou, assim, muito. Aí, eu chamei a mãe, a mãe falou assim, é por causa da pandemia. Ai, meu Deus. Porque só come, come, come. E aí, acontece que engordou. Mas também, é atividade. Dar atividade para as crianças, né? Eu acho que isso ajuda muito as mães a desenvolver atividades e ficar junto com as crianças, brincando com as crianças. Toda criança gosta de correr, do esconde-esconde. Eu falo isso porque quando eu vou para Cascavel é assim, viu? É o esconde-esconde. Olha que eu corro alguns quilômetros. É sério. E isso é bom. Desenvolve a criança. Você está mais perto das crianças. Eles adoram quando os pais estão mais perto, né? As crianças, no caso, os adolescentes nem sempre. Não gostam muito que o pai fica por perto. Não é verdade? Não. Só as crianças. Apesar de que as crianças, hoje em dia, estão muito ligadas no celular, né? Estão, infelizmente. Infelizmente. É uma coisa muito triste mesmo. Porque daí as crianças, hoje, não brincam das brincadeiras que eu, por exemplo, brincava, né? Então, o que eu estava conversando, né? Eu viajei para Cascavel, a minha família toda é de lá. E o meu sobrinho tem dois meninos. E eles têm muitos brinquedos. Eu não vejo eles brincando com os brinquedinhos. Não vejo eles em celular. Brincando fora de casa, de pipa. Ai, que delícia. Jogando bola. Verdade. Gente, olha, isso sim é um espetáculo. Estão vivendo como verdadeiras crianças. Ai, vai ter história para contar, né? Vai ter história para contar. Ele não mexe naqueles brinquedos, os eletrônicos. Nada chama atenção. O que chama atenção é fora. É o futebol. E joga com quem? Com a avó, com o avô. Isso é muito saudável. Muito importante isso aí. Com a bisavó, com o avô também. Porque eu fico pensando. Eu falo, o que vai ser dessa geração de criança que só jogou, só teve o celular como brinquedo, né? Verdade. Verdade. Porque tem criança que não se interessa por isso. Até ele começou a se interessar pelo celular. E deram o celular uns dias. Mas daí começaram a ver, observar o quê? Que ele queria o celular todos os dias, a todo momento. Ele estava dependendo daquilo já para brincar com alguma coisa, assistir alguma coisa. Daí foi cortado literalmente. Mas é a melhor coisa. A melhor coisa que se faz. Eu menos não vi mais, né? Ele brincar. Porque pode usar o celular, né? Não que seja ruim totalmente o uso do celular. Só que tem que estabelecer limites. Porque as crianças se deixar... A gente adulto mesmo, né? Se tornou dependente. Mas a criança, né? O desenvolvimento dela ali vai atrapalhar muito. Nosso desenvolvimento já atrapalha porque pelo fato de a gente estar todo o tempo com esse celular na mão, a gente às vezes até deixa de fazer algumas coisas, né? Exatamente. Mas a criança é pior ainda. É, postura. Dificilmente aquele que fica com uma postura bonitinha. Não. Vendo o celular. Só fica assim, né? Mas, então. A síndrome da cabana é isso. É a pessoa que gosta de ficar em casa. Ama ficar em casa. E não gosta de sair de casa. Tem pânico em sair de casa. Se isola do mundo. Se isola do mundo. Não quer ver ninguém. É o mundinho dela. Então, isso é prejudicial. Muito prejudicial. E como a gente estava falando. E tem que prestar atenção, hein? Que quanto mais a pessoa fica em casa, o que acontece? Mais ela vai criando essa necessidade de ficar em casa e vai se isolando do mundo. É isso que eu chamo muito a atenção dos meus pacientes quando eles falam isso. Que não tem vontade de sair. Mas eu falo assim, mas nós não podemos nos isolar do mundo. Não podemos nos isolar das pessoas. Exatamente. Bom ou ruim, mas tem que... Isso, porque gera uma doença, né? Vai gerando a depressão, a tristeza. Então, é uma coisa que precisamos prestar atenção. Então, vamos prestar atenção. Agora, isso não quer dizer, né, Cíntia? Você trabalha, eu trabalho e nós gostamos de ficar em casa. Nós gostamos no final de semana, à noite. É o tempinho que nós temos. Amamos ficar em casa. Ficar no nosso quarto, né? Cuidar das nossas coisas. Então, isso é normal. Sim. Porque a nossa casa significa o quê? Um refúgio. Exatamente. Uma proteção, onde a gente se sente bem, a gente se sente acolhido. As coisas, igual eu vejo na minha casa, parece que as coisas têm a minha cara. Eu gosto de arrumar conforme eu me vejo. Então, a casa é pra isso, né? Exatamente. Tem a nossa identidade. É a nossa identidade. Eu também gosto muito de cuidar das minhas coisas. Eu acho que isso é fundamental, é gostoso, é maravilhoso. Porque tudo que você faz, você está fazendo do seu jeito. Como diz a Cíntia, é a tua cara. Sim. Uma decoração, aquela louça lá guardadinha, tudo do teu jeito. Se alguém mexer, você já percebe. Alguém mexeu aqui, né? Então, isso é que é o nosso refúgio gostoso, verdadeiro. Mas quando nós temos aquele tempo de ficar em casa, após o trabalho. Ai, quando nós estamos cansadas, que chegamos em casa, você já vai tirando o calçado na porta e vai, né? Até chegar no quarto, já está sem nada. É sensação de verdade, né? É verdade. Cíntia, eu vou deixar você à vontade para você deixar o recado aí para o nosso pessoal de casa, aquele pessoal que gosta de ficarem clausurados. Então, o que eu queria dizer para as pessoas assim, que nós temos que... Por exemplo, essas pessoas que estão ainda isoladas, tendo que ficar em casa, que tem que fazer as coisas no seu ritmo. Só que tem que fazer. Não dá para correr disso. Não se culpar, fazer as coisas no ritmo. Estabelecer uma rotina é muito importante para que não fique meio perdido. Outra coisa, nós não temos o controle de praticamente nada na nossa vida. Nós precisamos acordar com aquele sentido assim, que nós temos um dia, viver cada dia. Não ficar fazendo muitos planos, muitas coisas para não se frustrar. E se ainda tiver difícil ainda, procurar uma ajuda especializada. E que assim, que nós temos muitas coisas boas, nós precisamos ver muitas coisas boas que nós temos na nossa vida. Porque nós, seres humanos, temos a mania o quê? De sempre ficar murmurando e se lamentando por aquilo que a gente não tem. Não é que eu estou falando que a vida é cor-de-rosa, que nós temos que negar os nossos problemas. Não é nada disso. Nós temos, todos nós temos problemas, temos as nossas dificuldades para enfrentar. Só que nós precisamos enxergar que tem muita coisa boa ainda no mundo. Que nós vamos, nós já estamos sobrevivendo a essa pandemia. Verdade. Temos que agradecer por isso. Que com certeza vão vir outras crises, mas que nós precisamos adotar uma postura que nós vamos vencer. E a síndrome da cabana, ela pode ser vencida também. É isso aí. Essa é a síndrome da cabana. Então, se você está nisso, procura mudar um pouco, né, essa história. Procura sair, conversar, fazer amigos. Que ninguém consegue viver sem amigos. É muito difícil. É muito difícil. A vida começa a ficar muito difícil. Né? Sai do cinzento e vamos ficar na paz aí, né? Ninguém merece ficar enclausurado, não. Eu falo isso porque muita gente fica assim. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto